Prezados amigos e amigas, finalmente vai ser lançada a moedinha comemorativa dos 30 anos do Plano Real. Essas daqui, quem lembra? Moedinha do Beija-Flor dos 25 anos, moedinha de 1994 a 2019. Então essa semana o Banco Central aprovou e vai lançar para circulação moedas de R$ 1,00. Conforme mostrei na capa do vídeo, comemorativa dos 30 anos do Real. A quantidade de tiragens são 45 milhões de peças e vai ser lançada aleatoriamente, aos poucos, de acordo com o pedido das redes bancárias. Então está aí o Banco Central lançando a moedinha aqui para vocês darem uma olhadinha como é que ela vai ser. Moeda de 2024. Comemorativa aí dos 30 anos do Real com a tiragem de 45 milhões. Então vamos aguardar, porque lançamento assim às vezes acontece de muitas moedas virem com reverso horizontal, reverso invertido. E vamos ficar atento a essas moedinhas, algumas variantes e vamos aguardar as primeiras já entrarem em circulação. Moedinha de R$ 1,00, 30 anos do Real, lançamento agora de setembro de 2024. Enquanto elas não saem, vou mostrar para vocês quanto valem essas moedas reverso horizontal e reverso invertido do Beija-Flor. Moedinha dos 25 anos que foi cunhada lá em 2019. Essa moedinha que teve a tiragem de 25 milhões de peças, bem menos do que essa que vai nos 30 anos, vale uma soberba R$ 5,00, flor de cunho R$ 10,00. A moeda à prova dela é rara, deve valer R$ 3,00 e R$ 5,00. É aqui, erros clássicos, primeira família, segunda família do Real, 98 de 2023. Vamos aqui a moeda do Beija-Flor, 25 anos do Real. Moedas reverso horizontal que vale R$ 280,00, R$ 400,00, R$ 500,00. E reverso invertido, vale R$ 500,00, R$ 1,00, R$ 1,00, R$ 650,00, R$ 800,00, R$ 1,00, R$ 1,00, R$ 1,00, R$ 1,00, R$ 1,00. Então essas moedas dos 25 anos do Real, cunhada em 2019, 25 milhões de peças cunhadas. E fechando aqui mais uma vez, Banco Central do Brasil, com as moedinhas de 2024 de R$ 1,00, comemorativa dos 30 anos do Real. Obrigado a todos pela atenção, aquele abraço, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, pessoal. E vamos aguardar essa moedinha aí.